Boletim do Cruzeiro, oferecimento Castro Sound System, em Laboratório Santa Cecília. Chegando com as informações do Cruzeiro nesta terça-feira, e a equipe Celeste ficou no empate contra o Vitória ontem em Salvador 2x2. O técnico Fernando Seabra mandou a campo um time misto, que teve ali quatro titulares, podemos assim dizer. Teve o Ramiro na lateral, o Vidial batendo uma chance na zaga. O Matheus Pereira começou no banco de reservas, o Caio Jorge teve nova chance entre os 11, mas os minutos iniciais e o primeiro tempo do Cruzeiro de um modo geral foi melancólico, viu? Cruzeiro pouco combativo, dando muito espaço para o Vitória, deixando o Vitória crescer no jogo, tanto é que a equipe baiana abriu 2x0. Um gol de pênalti marcado pelo Oswaldo aos 24 minutos, e outro marcado pelo Alejandro, uma bicicleta sensacional aos 29, vai concorrer ao gol mais bonito do campeonato, viu? Jogada pelo lado direito, um cruzamento do William Lep, a defesa do Cruzeiro afastou parcialmente, a bola quicou, o Alejandro estava de costas para o gol e emendou a bicicleta 2x0. Mas a história do jogo começou a mudar a partir dos 40 minutos, quando o Neres, ele mesmo, ex-Cruzeiro, errou um domínio de bola, entregou de graça para o Caio Jorge, e o atacante do Cruzeiro foi impedido de ir em direção ao gol. Destruição de uma chance clara e manifesta de gol, cartão vermelho, e o Cruzeiro, desde o finalzinho do primeiro tempo, ficou com jogador a mais. Tendo um atleta de vantagem, o Cruzeiro foi para cima no segundo tempo e conseguiu o empate com dois gols marcados pelo Juan Dineno, deixando tudo igual. O Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, também fez duas grandes defesas, uma numa finalização do Matheus Henrique e outra numa cabeçada do Dineno, impedindo o que poderia ter sido até a virada do Cruzeiro nos 45 minutos finais. O técnico Fernando Seabra, depois do jogo, se mostrou um pouco incomodado, com o primeiro tempo que o Cruzeiro fez e com a dificuldade que o time teve de produzir no 11 contra 11. No segundo tempo, o time produziu bem mais, mas porque teve um atleta de vantagem. Eu lembro a você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília, desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família, unidades em Lavras e em toda a região. E Castro Sound System, som, alarme e travas em seu filme em geral. Cruzeiro agora vira a chave para a Copa Sul-Americana, jogo na próxima quinta-feira no Mineirão, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos. E o torcedor do Cruzeiro ficou preocupado, porque ontem, antes do jogo, o Lautaro Dias foi cortado de última hora com dores no tornozelo e o Barreal foi substituído no comecinho do segundo tempo, também com dores no tornozelo. Mas o torcedor pode ficar tranquilo, porque pelo menos o Lautaro Dias treinou normalmente na reapresentação que aconteceu hoje ainda em Salvador e o Barreal fez atividade regenerativa com os demais companheiros. Ele vai ser avaliado amanhã, quando o Cruzeiro fará o último treinamento, antes de enfrentar o Boca, na Toca da Raposa 2. Essas as informações do Cruzeiro nesta terça-feira. Rafael Mendoza para o Labras TV. Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Castro Sound System. Em Laboratório Santa Cecília.